Fala rapaziada, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom, e no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês mais uma dica muito bacana Dessa vez eu tenho certeza que você vai gostar Hoje eu vou estar ensinando para vocês um método muito fácil e simples De você conectar em rede Wi-Fi WPS sem precisar digitar nenhum tipo de senha Isso mesmo, mas eu quero lembrar para você pessoal que esse método aqui só funciona em redes Wi-Fi WPS Então você vai precisar baixar um aplicativo para fazer o teste para ver se as redes próximas à sua residência Do seu vizinho ou também em local de trabalho, no centro da cidade, onde você estiver Você vai baixar o aplicativo e vai fazer o teste Quando ele encontrar uma rede WPS ele vai conectar pessoal sem você precisar digitar nenhuma senha Antes peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, é muito importante E claro, se você quer ganhar um salve no próximo vídeo é só você comentar aí embaixo Deixe aí, hashtag salve, coloque o nome da sua cidade e nome e estado Que no próximo vídeo eu vou estar deixando salve para todos vocês, beleza? Então é isso aí galera, então sem mais enrolação agora, bora para o vídeo Muito bem galera, já estou aqui de volta e agora vamos conhecer esse aplicativo que vocês estão aguardando aí Para você poder conectar em suas redes Wi-Fi WPS sem precisar saber qualquer tipo de senha, beleza? O aplicativo galera, é esse aqui, lembrando que o link vai estar na descrição É o aplicativo Wi-Fi Worden, isso mesmo Esse de cara já vai te mostrar essa interface aqui Essa aqui é a interface do aplicativo Aqui você, quando já estiver instalado, já estiver aberto aqui pessoal É bem simples, primeiramente você vai clicar nessa pequena engrenagem aqui em cima Clica nessa engrenagem, você tem algumas especificações aqui no aplicativo E uma delas você pode personalizar o tema Aqui eu deixei o tema claro, mas você pode deixar aqui o tema azul escuro, rosa ou escuro vermelho Vou deixar aqui no claro mesmo para ficar melhor, para poder desfocar aqui a câmera E aqui como vocês podem notar, estou aqui na minha residência e ele detectou apenas duas redes Wi-Fi E por exemplo, vou tentar conectar em uma aqui O procedimento pessoal é bem simples, você escolhe a rede que tiver aí No meu caso aqui apareceu apenas duas, porque só tem duas pessoas aqui próximas à minha residência Mas se você estiver no centro da cidade, onde você mora, ou no seu trabalho Você vai ver que vai aparecer vários aqui embaixo, uma lista enorme Você vai tentar uma por uma e aquela que for WPS você vai conseguir conectar sem precisar digitar a senha Vou estar usando como exemplo esse daqui Você vai escolher a rede, quando vai abrir essa segunda página aqui Você vai ver que tem três opções Melhorar a segurança, conectar e mais Você vai nessa segunda opção aqui do meio Clica em conectar Vai aparecer a segunda opção Aqui ele vai te pedir para você entrar usando uma senha Mas claro que você não vai ter Você usa aqui então a segunda opção, conectar usando o WPS Vai dar um clique em cima E aqui vai aparecer mais uma outra página E você vai te pedir para você digitar o PIN Ou você pode calcular o PIN Você vai escolher a primeira opção aqui, calcular o PIN Dando um clique aqui em cima vai aparecer diversos PIN aqui Que ele vai fazer a varredura naquela rede que você selecionou E se ela for WPS você vai conseguir conectar sem precisar digitar nenhuma senha E para isso basta também você clicar aqui Tentar todos os PIN para ele poder procurar de forma automática Para dar um clique aqui em cima você nota que vai fazer essa varredura aqui Aqui por exemplo, tentou o primeiro PIN não deu certo Tentou o segundo não deu certo No meu caso aqui não vai dar certo porque eu já verifiquei aqui E a rede que tem aqui próximo da minha casa não é WPS Mas você dá uma olhadinha aí pessoal Que se for WPS aí próximo da sua residência Você vai conseguir conectar Então é muito fácil e simples Um aplicativo que realmente funciona Já foi feito o teste aí pessoal Então é isso Se você gostou desse vídeo já deixa o seu like Compartilha aí, marca aquele seu amigo Para ele poder aprender como conectar em várias redes Wi-Fi WPS Beleza? Então é isso aí galera Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau